E estamos de volta com o seu jornal. E chegou aquele momento de contar um pouco da história do país pelos quadrinhos. Você vai conferir a terceira reportagem especial da série sobre a charge nas lutas da classe trabalhadora. As campanhas dos metalúrgicos do ABC em tirinhas, por melhores salários e condições de trabalho durante os governos Sarney, Collor e FHC. Se prepara que vem muita tirada boa pela frente. A proposta era ter uma tribuna metalúrgica que ela fizesse a voz dos trabalhadores contrária à voz da grande imprensa que defendia os interesses de outros políticos, da direita, de empresários, etc. Então a tribuna veio com uma proposta diferente que era levar a informação verdadeira para os trabalhadores. Era contar o que de fato acontecia na economia, acontecia na política nacional naquele momento. O preço do franco está bom, hein? Olha bem, está em promoção. Ei, até que isso aqui não está caro. Que comprona a gente teria feito se eu não estivesse desempregado, hein? As pesquisas mostravam que o trabalhador fazia questão de ter a tirinha. Era uma ferramenta fundamental para a compreensão dos trabalhadores daquele momento. Ela traduzia, ela aproximava a linguagem, ela ajudava o texto, a compreensão do texto. Tinha aquelas fases das campanhas salariais, de greves, né? Eu lembro que a gente pegava sempre um mote de relevância nacional, por exemplo, Copa do Mundo, Fórmula 1, para chamar atenção, né? Fazer uma brincadeira, uma sátira em cima daquilo lá, para introduzir no desenho aquela mensagem de, sabe, de campanha salarial, de greve, etc. Mãe, tem um homem na sua cama! É seu pai, meu filho! É que hoje ele não fez hora extra! O trabalhador que fazia hora extra, ele tirava a possibilidade de emprego de um monte de trabalhador que queria entrar, né, para o trabalho. Às vezes, não tinha essa dimensão de solidariedade. Falou, meu, a gente está vivendo uma época de uma crise de emprego. Então, você fazendo hora extra, você está tirando o emprego de um monte de cara que está aí fora do mercado. Então, a gente começou a fazer uma campanha forte contra as horas extras, né? Era um momento de muita repressão, né? Era um momento de pacotes econômicos sendo editados uma vez por ano, tinha um. Então, havia uma censura velada, tinha tido greve, todos os anos tinha greve, a partir de 78, né, na época da campanha salarial. Então, os metalúrgicos eram, assim, o centro das atenções do país como movimento social, como a retomada do movimento dos trabalhadores. Olha a corda, peão! Acorda, peão! Minha consciência! Trabalhador, você está sendo enganado. Precisa ter, né, precisa... vamos lutar. Então, aí foi criada a figura da corda, né? Então, era o peão com a corda no pescoço. Coluna do Sombra Tem um alface na minha salada de bichinhos? Se o José, o Pedro, o Joaquim ou o João aparecesse, ele era demitido da empresa. Então, ele trazia a notícia da empresa, uma empresa qualquer, Mercedes, Cofap, ou qualquer empresa, ele trazia a notícia. Se ele aparecesse o nome, no dia seguinte ele não entrava na empresa. Então, nós não podemos identificar quem é o João, quem é o Joaquim. Vamos identificar através de quem é o Sombra. A gente queria provocar, entendeu? Provocar o peão. De provocar o que ele pensava, questionar o universo que ele estava vivendo. Isso eu achava muito interessante. Então, era um período que tinha essa liberdade. Sessão da tarde Esses desenhos do clube-clube são barato, né, filhão? É, né, pai? Eu sei, eu nunca que ia poder ver se nós estivéssemos desempregados, né? Eu só quis mostrar o lado bom. Fui apelidado de Peri, porque o Peri, ele só tinha o cabelinho, né, só tinha os cabelinhos na cabeça. E eu, na época, eu rapava a cabeça, né, e tinha um supletinho. Eu não sei se foi eles que copiaram o Peri de mim, ou se foi eu que fui copiado, foi apelidado de Peri. Olha, seu Peri, que tudo se realize para o senhor neste ano que se inicia. Muito dinheiro no bolso que é bom. Você não vai desejar, né? Você não vai poder perder esse nosso quarto episódio da série especial nesta semana a respeito das ilustrações, das charges que fizeram a modificação da vida do trabalhador desde lá de trás. Boa noite, Sérgio. Estamos recebendo o Sérgio Nobre, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Boa noite, Ribeiro. Boa noite a todo o público aqui do nosso jornal. E é curioso, né, essa matéria, porque a época era muito dura, né, muito sofrimento e tal, mas a gente também fazia a luta com alegria, né. Com muita alegria. Porque dá muita saudade, né, ver essas charges, né, como é legal a história. Assistir a sessão da tarde nunca mais, né. Desempregado, não. Desempregado de jeito nenhum. Não, só trabalhando de turno agora. Por sinal, você viveu isso também. Como é que foi isso? Você, na realidade, sentindo todo dia essa movimentação através da ilustração, para mudar a vida do trabalhador. É verdade. Quando a gente chegava na fábrica e pregava a tribuna metalúrgica, a primeira coisa que a gente via era a charge, né. E tinha isso de colocar apelido nas pessoas, né, quem parecia com o Peri, né, na época tinha a Graúna também, que era um personagem do Enfio, né, sempre trazia umas tiradas legais, a coluna do Sombra, né, que era o chefe que era denunciado, era muito legal. Mas isso é uma parte da cultura operária, né, quer dizer, a gente, apesar de todo sofrimento, toda dificuldade, mas a gente sempre via um lado positivo, né, sempre com uma esperança de lutar, lutar com alegria, né. E é por isso que nós somos que somos, né, a gente construiu tudo isso na luta, mas também com muito entusiasmo e muita alegria construindo tudo. Com certeza.